Sabe o limite? Eu saio correndo de perto dele quando se trata de comprinhas na internet, minha gente. Eu já comprei de tudo que vocês imaginarem e dessa vez é um Mega Hair de cabelo humano. Isso mesmo, gente, de cabelo humano. Pra quem conhece de Mega Hair sabe que ele é uma fortuna. É no mínimo uns 3 mil reais pra lá, aqui no Brasil, e eu resolvi comprar internacional com preço super acessível. Se comparado ao preço aqui do Brasil, babado. Mas eu tô com o coração na mão, com medo de ter dado errado ou de alguma coisa do tipo, sabe? Porque, como eu falei pra vocês, é uma coisa que não é barata, não é uma coisinha simples que você pega ali 50 reais e compra, não é. É um investimento. Mas eu tô muito esperançosa dessa compra. Eu acho que eu acertei, eu já tinha dado uma pesquisada nesse site antes e resolvi comprar lá porque ele me parece confiável. E já chegou aqui meu pacote. Vou abrir aqui com vocês, inclusive chegou muito rápido. E eu vou abrir e testar, colocar no meu cabelo pra ver se o produto é bom mesmo. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Pra quem não me conhece, eu me chamo Andy Miller e nesse canal dou dicas de comprinhas na internet e faço os vlogs de vez em quando. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e dá o like nesse vídeo. Meu cabelo, ele é desprovido de volume. Isso aqui, ó, é tudo truque. Eu meto escova pra dar um volume, corto meu cabelo de instante em instante pra deixar as pontas um pouco mais cheinhas. E mesmo assim, ele não é volumoso. É da minha genética mesmo ser assim. E eu já usei uma vez um mega de tic tac, que era só uma mecha. Porém, não fazia muita diferença. Porque meu cabelo é bem pouco e o mega que eu tinha comprado, eu tinha comprado só uma mechinha mesmo. E acabou que nem fez essa diferença toda e eu parei de usar. Porque se eu fosse comprar, meu amor, mais de uma mecha, tinha dado uma fortuna e eu não tava com esse dinheiro no momento. De verdade, real, verdadeira. Até que eu esperei o meu momento, assim, de ser exaltada, o meu momento da glória, pra poder comprar esse mega. Gente, olha o meu cabelo, como ele é pouco. Juntei aqui, ó, isso é todo o meu cabelo, ó. Todo o meu cabelo. Ele é pouco e fino. Eu já pensei também em colocar mega daqueles, de outros materiais que são tipo fixos. Mas eu acho que eu não me adaptaria. Geralmente, eu gosto de usar mega, assim, no cabelo pra dar um volume quando eu vou pra festa, quando eu vou pra algum evento na minha vida, assim, de brogueira. Aí eu coloco pra dar aquele volume, né? E aqui, eu comprei um que, se eu não me engano, ele tem 150 gramas. Eu vou até ler aqui, pra poder falar de forma... Isso. Eu comprei um que ele tem 150 gramas, ou seja, é bem mais do que o outro que eu tinha. E eu comprei ele na cor dessa minha mecha aqui de baixo, ó. Eu comprei ele com mechas também. E eu espero que ele seja dessa cor, pelo menos na foto aparentava. De início, eu já gostei da entrega. A entrega dessa entregadora... Como é que se diz? Enfim, o Correios que envia não é o Correios normal. É esse aqui, ó. Que chega super rápido. Eu adorei, porque chegou muito, muito rápido mesmo, gente. Juro pra vocês, nenhuma encomenda minha internacional chegou tão rápido como essa aqui. Se brincar, chegou até mais rápido do que as do Brasil. E é um pacotinho bem pequenininho, ó. Bem pequenininho. Gente, será que coube o cabelo todo aqui? É bem pequenininho. Aqui é o nome da marca. É essa marca aqui que eu acho que é Gogo... Gogo Hair Extensions. Não sei falar inglês, tá? Então ignorem. E a caixa veio um pouquinho amassada, mas isso é questão da entrega mesmo. Achei até bonitinha a caixa. Deixa eu ver se tem cheiro. Eu acho que não tem cheiro, não. Deixa eu abrir aqui ela. Ah, não tem cheiro de nada. E aqui o meu... Garré, tem alguma coisa aqui dentro. Ah, gente. Aqui são os brochinhos. Os não. Um brochinho pra você prender o cabelo na hora de colocar. Esse brochinho, ele prende muito, muito mesmo. Inclusive, no dia desse, eu tava procurando um desse pra poder comprar. Que meu cabelo é muito fino, como eu falei pra vocês, e ele acaba escorregando. Esse aqui, ele não escorrega, ó. Ó como ele prende fácil. Prende super bem. Veio esse brochinho. E veio esse livrinho aqui, que eu acho que são as instruções pra você cuidar do seu Mega. Ó. Todo cabelo você tem que lavar, tem que hidratar. E o Mega também é a mesma coisa, tá, gente? Não vá nessa de que é Mega. Eu vou deixar guardado não sei quantos mil anos e não vou cuidar. E você vai cagar todo o seu Mega. E Mega não é uma coisa barata, né? Então você tem que fazer a manutenção dele de forma correta. Aqui tá falando as coisas, ó, que você pode fazer. Esse cabelo é 100% humano. Inclusive, ele é... Remi. Eu acho que se pronuncia assim o nome. Remi é uma categoria de cabelo que o cabelo é mais fininho, sabe? É uma categoria de cabelo que o cabelo é mais alinhado. Tipo isso. Tem uma qualidade melhor. Pelo menos foi o que eu vi nas minhas pesquisas aí. E aqui tá falando, ó, que pode lavar, pode escovar, pode dar chapinha, babyliss, tudo normal. E um monte de informações em inglês, ensinando aqui também a você lavar, ó. Essas coisas aqui são bem interessantes também, porque às vezes a gente não sabe, né? Tem aqui os outros métodos de se colocar o Mega, mas o meu é de Tic Tac. E Tic Tac são os brochinhos que você coloca assim no cabelo. É fácil de colocar e fácil de tirar também. Agora vamos ver esse Mega aqui. Ai, gente, eu botei o Piripaque. Eu queria muito o Mega. Eu queria muito, muito mesmo. Deixa eu tirar aqui com cuidado pra não cagar todo o cabelo. E ele é bem pesadinho, tá? Ele é bem pesadinho. Veio com os Tic Taczinhos aqui. Eu acho que esses aqui são extras, no caso do que veio no cabelo perder, né? E ele é bem pesado. Bem pesado mesmo. Parece ser um cabelo bem hidratado. Tá mais hidratado que o meu. Tô passada. Tá mais hidratado que o meu real, gente. Olha esse cabelo. Ele tá muito hidratado. Muito hidratado mesmo, ó. E bem alinhadozinho. Esse cabelo vai ser meu. Para tudo, eu botei o Mini Piripaque aqui. Ó, ó. Passada. Olha o movimento desse cabelo. Gente, e a fibra dele é um pouquinho mais grossa que a minha. O meu cabelo, ele é muito, muito fino, inclusive. Esse aqui parece aqueles cabelos super hidratados, sabe? Aqueles cabelos cheios, lisos, assim, naturais. Muito, muito bonito esse cabelo. Eu vou aproximar aqui para vocês verem. Olha o brilho dele. Gente, ele brilha muito. E ele tá bem soltinho. Eu vou pentear ele aqui com a minha escovinha. Que tem que ter esse cuidado, tá? Com o Mega. Você tem que pentear direitinho. Olha só. Gente, eu tô penteando aqui. E olha como o cabelo tá hidratado. Passada. Eu acho que eu já falei passada umas 10 vezes nesse vídeo. Porque eu nunca vi um cabelo tão hidratado dessa forma. E ele é bem cheinho, gente. Isso no meu cabelo... Será que é da mesma cor? Deixa eu colocar aqui perto. Ó, gente, se assemelha bastante. Assim, não é exatamente a mesma cor, né? Porque o meu tá meio amarelado. Quando eu dei a luzes, ele não era assim. Mas aí eu não tenho muito cuidado não, sabe? Aí acaba que ele amarela. Porque quem tem luzes tem que ter uns cuidados em usar e extrapar o cabelo não ficar amarelado. E eu não tenho exatamente esses cuidados. Mas olha, aparece bastante com o meu cabelo. Deixa eu colocar o meu aqui em cima. Ó, se misturar assim, não tem muita diferença não, ó. Ele veio amarrado com uma liga. Ó aqui, uma ligazinha aqui amarrado. Que é justamente pra não soltar e iniar o cabelo todo. Vou cortar aqui com muito cuidado. É melhor eu cortar com a tesoura, né? Vai que eu corto o cabelo com esse estilete. Deixa eu pegar uma tesoura aqui. Vou cortar aqui pra separar os tic-tacs. São várias mechas separadas. Não é um só, não. Porque tem uns que é tipo uma tela grande assim e é só uma mecha que fica bem pesado. Como o meu cabelo é fino, eu acho que se eu colocar uma mecha só bem pesada, ele não vai segurar. Eu sei que tem umas táticas pra você colocar pra segurar, mas eu acho que eu vou sentir pesando demais no cabelo. E olha só. Primeira mecha aqui. Ó, tirei a primeira mecha. E o tic-tac que eu falei pra vocês é isso aqui, ó. É um brochinho que você prende no cabelo. E a mecha é bem fininha, ó. Eu acho que no meu cabelo eu não vou ficar incomodada, porque a minha grande preocupação era justamente isso. De eu sentir muito peso numa mecha só e ficar incomodada. Dá até vontade de pentear. Eu me lembro da época que eu tinha minhas bonecas e eu ficava o dia inteiro penteando assim. Gente, ele é muito hidratado. Ó, aqui eu vou separar a primeira mecha. Vou deixar aqui em cima da cama. Vamos para outra mecha. Tá bem embaladinho direitinho. Então, separar as mechas bem direitinhas, que tá até saindo com facilidade. A outra mecha. E são de tamanhos diferentes também. Pentear aqui, ó. Meu cabelo de boneca. Que não é cabelo de boneca. É cabelo humano mesmo. Você vê que o cabelo é bom. Sabe aquele cabelo que você toca e sente que ele é cabelo bom, que dá vontade de você ficar alisando? É exatamente esse cabelo aqui. Antes de comprar, eu tinha dado uma pesquisada pra saber o que era cabelo Remy. Remy? Eu não sei como se pronuncia, gente. É alguma coisa assim. E eu tinha visto que ele tinha uma qualidade melhor se comparado a outros tipos de cabelo. Aqui eu já separei três mechas. Essas aqui são as menores. Eu vi que tem mechas menores, que eu acho que eu vou colocar nessa parte aqui lateral do cabelo, sabe? Pra não ficar marcando demais. Aí por isso que eu escolhi esse método. E nessa repartição assim de mechas, porque aí não fica mostrando. Eu acho muito feio aquele cabelo que fica marcando aqui, mostrando que é mega. A ideia é não ser natural e parecer que é natural. Eu tô achando que eu comprei muito cabelo pra pouca cabeça. Não que minha cabeça seja pequena, mas a parte que tem cabelo na minha cabeça não é tão grande. Talvez eu não use essas mechas todas. Provavelmente eu não vou usar. Eu vou colocar só algumas e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar o resultado. Eu vou usar essa escova aqui, só pra desembaraçar. Essa outra aqui pra fazer a divisão do cabelo. E esse broxinho que já veio com ele mesmo, pra poder prender o meu cabelo. E pra colocar, gente, é muito fácil. Primeiro eu vou pentear aqui meu cabelo. Desembaraçar aqui. Oh meu Deus, se meu cabelo fosse naturalmente volumoso como dessas mechas aqui, eu estaria feliz da vida. E juro pra vocês, eu já tomei de todo tipo de comprimido, dermatológico, essas coisas, pra dar volume no cabelo e não adianta, gente. Quando o negócio é genética, não tem o que fazer. Separei aqui uma primeira mecha do meu cabelo, ó. Eu parti aqui. Não precisa estar certinho, retinho não, sabe? Porque não vai mostrar se você partiu reto ou se você não partiu reto, não faz nem diferença. E vou prender o restante, ó. Vou abrir o tic-tac. Esse aqui, essa mecha tem três tic-tacs. É a primeira que eu vou colocar. E é só você pegar o tic-tac e encaixar aqui assim, ó. Na raiz, toca aqui pra você ver onde é a raiz. Encaixa o tic-tac no meio do cabelo e prende. Ó como fica preso. Mesma coisa você faz com os outros. Gente, é muito fácil de colocar. E com o tempo você vai conseguindo ter mais prática e não precisa da ajuda de ninguém. Eu mesma, de primeira, eu já coloquei. A primeira vez que eu coloquei tic-tac no meu cabelo, eu já coloquei de primeira e eu achei super fácil. Ó, e não solta, ó. Tá vendo? Essa é a primeira mecha. Olha como é grande. Gente! É muito grande. E olha esse cabelo hidratado. Ai, gente, eu tô passada. Já tô ansiosa pra ver o resultado. Agora vamos para a segunda mecha. Vou soltar aqui o cabelo. E todas as vezes que você for colocando, você vai penteando, que é pra não ficar na adiniada, aquela coisa feia. E vou dividindo aqui assim, ó. Dividi aqui o cabelo. Todo o cabelo ao redor aqui, ó. Na minha cabeça. E vou fazer a mesma coisa. Agora que eu já reparti novamente, eu vou pegar a mecha maior, que aqui tem quatro tic-tacs. Maior que eu falo é no comprimento, tá? Na largura, quer dizer... Não no comprimento. No comprimento é tudo o mesmo tamanho. E vou colocando aqui, ó. Mais na lateral. Na outra, eu coloquei ela mais centrada. Essa aqui, eu vou pegando um pouquinho da lateral. Porque como ela é mais larga, ela dá meio que a volta pela minha cabeça quase toda. Segunda mecha já foi. Eu já tô me sentindo assim. A própria Rapunzel com esse cabelo. Eu vou me aproximar pra mostrar pra vocês como fica o tic-tac, ó. Olha como fica. Mas isso aqui vai ser coberto pelo seu próprio cabelo. Não vai dar pra ver, não. Por isso que a ideia é você repartir assim o cabelo em mechas. E ir colocando aos poucos, porque senão fica muito marcado. E quando você reparte assim, não fica muito marcado. Gente, olha esse cabelo. Olha esse cabelão. Ai, meu Deus, eu já tô adorando. Vamos para a próxima mecha. Tô repartindo aqui direitinho pra colocar a última mecha. E olha, eu acho que vai ser a última, né? Olha só, gente. Não dá nem pra você ver, ó. O tic-tac, ele tá aqui no meio do cabelo, mas não dá pra você ver. Cobre super bem. E aqui os meus baby hair. Esses aqui, ó. Gente, toda a vida eu tive esses cabelinhos. Eu já até me acostumei com a existência deles, sabe? Com a companhia deles. Às vezes, quando eu tô assim, solitária, eu falo um pouquinho com eles. Porque os bichinhos gostam de mim. Eles gostam tanto de mim, que eles nunca saíram da minha cabeça. Eu não entendo como é isso. Todo cabelo cresce. Menos o meu baby hair. Ele nunca cresce. Já fiz de tudo que vocês imaginarem, mas ele não cresce. Eu vou usar esse aqui, que são três tic-tacs. Gente, ainda tem muito tic-tac e meu cabelo é pouquíssimo. Eu jurava que eu ia usar isso tudo. A pessoa, quando é exagerada, ela é exagerada. E eu sempre fui assim. Sempre fui exagerada. Deixa eu só tirar mais um pouquinho aqui de cabelo. Eu vou botar esse que são três aqui no meio, bem centrado aqui na minha cabeça. Deixa eu baixar assim pra ver se vocês conseguem ver. Vocês estão conseguindo ver aí? Pronto. Coloquei aqui. Gente, é tão fácil. Tão fácil que eu fico passada com isso. A melhor parte é pentear depois, porque é impressionante como se mistura com o meu cabelo natural. Ficou, tipo, basicamente da mesma cor. Da mesma cor mesmo, gente. Ó, não dá nem pra ver o que é meu cabelo e o que não é meu cabelo natural. Agora, eu vou colocar aqui na lateral dois tic-tacs. Um do lado de cá e o outro do lado de cá. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. O que eu vou colocar é esse aqui, ó. Que tem dois tic-tacs. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Que tem dois. Vou colocar aqui. É tão bom fazer isso. Eu não sei porquê. Eu achei tão prazeroso. Você vai montando e vai vendo o resultado do seu cabelo. Esse aqui eu não encaixei direito. Deixa eu ajeitar. Ó, até pra tirar é fácil, ó. Pra colocar é pra tirar. Olha como é fácil, gente. Pronto. Agora tá preso. Melhorzinho. Ó como fica aqui a divisão. E o que cobre isso aqui é justamente o meu próprio cabelo. Vou colocar aqui do outro lado. E eu acho que provavelmente não vai caber mais nenhum tic-tac na minha cabeça. Bora lá ver se ainda cabe algum tic-tac aqui. Pode ser até que caiba. Gente, eu vi que pra quem tem medo que o tic-tac caia, é só você pegar aquelas ligazinhas de cabelo. Você pega a mecha do seu cabelo e coloca aquela ligazinha de cabelo. E você prende. Em cima você coloca o tic-tac. Aí ele não escorrega. Isso é muito bom pra quem gosta de bater cabelo nas festas. Que não é o meu caso, tá, gente? Não que eu não dance, sabe? Porque eu gosto de passar umas vergonhas. Mas pra quem quer que tenha, tipo assim, se sentir mais segura, é só você fazer isso. Colocar aquelas ligas de cabelo embaixo que aí o cabelo não escorrega. Sério, eu não tô sabendo lidar com esse cabelão. Eu não tô sabendo lidar. Eu acho que ainda cabe algum tic-tac aqui. Gente, olha essa cabeça cheia de cabelos. Olha isso aqui. Pera que ainda não acabou. Separei a última mechinha aqui. E vou colocar. Vou ver qual é o que vai caber. Eu também separei minha franja. Porque eu não vou colocar nenhum tic-tac embaixo da franja, né? Porque eu acho que dá pra mostrar. Eu acho que esse aqui cabe. Esse que são dois tic-tacs. Porque tem esse. E tem esse menorzinho aqui. Eu acho que esse menorzinho dá pra você colocar até aqui, ó. Embaixo da franja, se você quiser. Resolvi colocar essa última mechinha aqui só pra mostrar pra vocês como ficaria se eu usasse todas as mechas. Eu usei todas, ó. Pode ver que aqui em cima da minha cama não tem mais nenhuma mecha. Eu coloquei todas aqui no meu cabelo. E o que mais me impressiona é que dá pra preencher o cabelo normalmente, ó. Você só não vai puxar muito assim da raiz. Porque se você puxar da raiz, pode ser que puxe um pouquinho. Mas não solta com essa facilidade, não. Eu tô passada com esse cabelão. Olha isso aqui. E o que mais me impressiona é que não dá pra ver mesmo, gente. Ó, vou até aproximar aqui pra vocês verem. Não dá pra ver aqui, ó. Os tic-tacs. Não dá pra ver. Se eu abrir aqui, vocês conseguem ver um pouquinho. Não sei se vai dar pra ver na câmera. Mas quando solta o cabelo assim em cima, não dá pra ver o tic-tac. Não dá pra ver. E o último teste. Bora ver se ele aguenta chapinha e escova. Com o tempo, você vai aprendendo a colocar melhor o tic-tac. Ele vai ficando mais natural. Quando eu for usar, eu acho que eu não vou nem usar essa quantidade toda de tic-tac, sabe? Eu vou usar só algumas mesmo. Vou testar primeiro com a escova. O cabelo é tão hidratado que ele desliza na escova. Olha isso aqui. Teste da escova. Ok. Passou no teste, ó. O cabelo não encrequeou nem nada. Assim que você toca, você já percebe que é cabelo humano realmente. E, gente, ele é muito sedoso. Muito sedoso mesmo. Agora vamos pra o terror de que tem o cabelo descolorido, que é a chapinha. Temida chapinha. Gente, quando vocês forem fazer isso, passem protetor térmico, tá? Ele é um cabelo humano como todos os outros e você tem que ter cuidado pra não estragar ele também. Então passem protetor térmico. Minha chapinha já aqueceu, tá na temperatura que eu uso, que é a 190. É a que eu uso no meu cabelo normal mesmo. Como meu cabelo é fininho, eu uso nessa temperatura, porque não precisa de uma temperatura muito alta pra poder alisar ele. E agora vamos passar no meu cabelo junto com o Mega Hair. Será que vem encrequear? Ó, não encrequeou não, hein? Olha só, tá normal. Gente, que cabelo é esse? Olha isso. Inclusive, ele alisou bem mais rápido que o meu. Tô só passando uma vez e ele já tá ficando liso, ó. Super liso e brilhoso. Ó a diferença. Esse lado aqui que eu passei quase nada, exatamente o que eu mostrei aqui pra vocês. E esse outro lado que eu ainda não passei. Gente, ele tem uma fibra muito boa. Eu tô passada com a qualidade desse cabelo. Juro. Olha como ele alisa com facilidade. Ele alisa com muita facilidade. Teste da chapinha aprovadíssimo. Gente, dá vontade de ficar o dia inteiro assim, ó. Passando a mão no cabelo, porque eu nunca tive tanto cabelo na minha vida. Juro pra vocês. Nunca teve tanto cabelo aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês a diferença do meu cabelo com o Mega. Eu coloquei os nove tic tacs, como eu mostrei pra vocês. Olha só. Como o meu cabelo era antes e agora ele com o tic tac. Olha o volume. O volume. A diferença do volume. É absurda. Gente, isso aqui era todo o meu cabelo. E olha lá, viu? Se não era menos. E agora, olha como ele tá. Cheíssimo. Do jeito que eu queria. Brilhando demais. Porque esse tic tac, o cabelo tem uma qualidade muito, muito boa. E aqui atrás, ó. Olha como ficou. Não dá pra ver o tic tac. Tá super natural também. A divisão do meu cabelo. A cor também foi exatamente a cor do meu cabelo. Gente, ele tá tão grande que eu não sei nem se tá dando pra ver o final no vídeo. Eu vou até me afastar aqui pra vocês conseguirem ver melhor. Olha o tamanho desse cabelo. Ele tá muito, muito grande mesmo. E muito bonito. Bem pesado. Brilhoso. Eu adorei esse tic tac. Eu adorei a qualidade desse cabelo. Pra ele, eu vou dar mil de dez. Eu tô super realizada. Eu sempre quis colocar mega no meu cabelo. Eu só não queria colocar definitivo, como eu falei pra vocês. Mas esse aqui, ele cumpriu com toda a minha expectativa. Inclusive, eu vou deixar o link dele aqui pra vocês. E eu consegui lá também um cupom de desconto. Que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, 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 tchau.